Boa noite a todos Que não queres saber de mim Qual é que me falas Que outra vida queres seguir Abre-se teu jogo Sei que tudo terminou Que na tua vida Tens um novo amor Sei que vais embora O destino quis assim Olha o que eu te digo Não me vou esquecer de ti Esteja o destino E vai para onde for Nunca mais me vou Esquecer do nosso amor Vai agora vai Já que tudo terminou Vai agora vai Viver esse novo amor Vai agora vai Tudo acabou se for Esse novo amor Hoje nós somos Hoje eu te disse Que sou eu quem mais te quer E na minha vida Fiz de tudo para te ter Agora já é tarde O tempo não volta atrás Porque hoje eu vou O destino se desfaz Se tu vais embora O destino quis assim Ouve o que eu te digo Não me vou esquecer O destino se desfaz O destino se desfaz E vai para onde for Nunca mais me vou Esquecer do nosso amor Vai agora vai Já que tudo terminou Vai agora vai Viver esse novo amor Vai agora vai Tudo acabou se for É esse novo amor E o povo em que nós somos Quero ver lá em baixo Lá atrás As palminhas Toda a gente Vá lá Agora daqui ao lado Ao centro Agora aqui só quero ver vocês Vá lá Vai agora vai Já que tudo terminou Vai agora vai Viver esse novo amor Vai agora vai Tudo acabou se for É esse lindo amor O povo em que nós somos Vai agora vai Já que tudo terminou Vai agora vai Viver esse novo amor Vai agora vai Tudo acabou se for Tudo acabou se for É esse lindo amor O povo em que nós somos Viver esse novo amor Vai agora vai Viver esse novo amor O povo em que nós somos Viver esse novo amor Viver esse novo amor Vai agora vai Tudo acabou se for E esse mundo bom, o povo entre nós dois